E aí galera, beleza? Começando aqui mais vídeo no meu canal e é o seguinte, mano, hoje o vídeo é um pouco diferente do que eu trago aqui no canal eu achei que ia ficar legal, então eu acabei gravando, espero que vocês gostem, né? tinha uma carreta aqui na cidade, aquela carreta, né? que o pessoal anda, dá aquele rolê, então, mano, fica lotado de gente e eu passei do lado dessa carreta, né? fizemos aquela baguncinha boa, do jeito que o negócio, então, como o vídeo já tá gravado eu vou ver aqui junto com vocês e é isso daí, mano, se liga, olha aí o que a gente aprontou E aí Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD, pra subir adrenalina Música 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 E é isso daí, mano, agora que você já vê a visão lá de cima pra baixo, né, vendo esse 10 ali, isso é louco, mano, se liga, olha aí E é isso daí 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 Esse foi, né, o vídeozão, passamos lá perto da carreta, mano, fizemos um pouquinho de bagunça ali, né, mas igual eu falei, aquela baguncinha que nós gosta E é isso daí E é isso aí